Show Rídeos Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se bota pra fuder Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Se eu me invocar Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebra de ladinho, quebra da boquinha da bunda Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebra de ladinho, quebra da boquinha da bunda Vocês estão preparados? Com vocês o GG da Bahia! Rio de Janeiro! Mais dois L's, mais dois L's, mais dois L's Vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar Você me ama, não dá pra negar E tá sofrido, não dá pra mentir Para de ser bomba, que eu te quero, vem aqui Eu não posso viver sem você Você também não fica sozinha Encontra o marcado, a gente se barra na pista Desculpa, mas só pensa em voltar Sabe que a gente tem tudo a ver Quando bate o grado, a gente bota pra beber Mete e dança, vai! Mete e dança, vai! Eu desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebra de ladinho, quebra da boquinha Levo o dedo Se eu me invocar Eu desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebra de ladinho, quebra da boquinha Levo o dedo Se eu me invocar a bunda Subo com a mão no cabelo Quebra de ladinho, quebra da boquinha Levo o dedo Olha o vasinho, tá? Tão me quebrando, né? Show of the juice! Tchau! Tchau!